Música Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o deputado federal, Major Olímpio. Aplausos Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar a figura do Damasceno, presidente do Sindifisco, todas as autoridades e personalidades que compõem essa mesa de trabalho. Gostaria de saudar toda a organização desse congresso e agradecer a todos os auditores a confiança e o convite para que eu pudesse estar aqui participando desse evento. Devo dizer aos senhores do meu orgulho e a cada dia que aprendo um pouco mais sobre a Receita Federal do Brasil, mas eu admiro e me comprometo em empenhar todo o esforço possível na defesa, não apenas de uma instituição ou de uma carreira ou de carreiras, mas em defesa do povo brasileiro. Não é à toa que hoje a Receita Federal do Brasil é fustigada, é ameaçada, com tentativas de toda a ordem, de desestruturá-la, de acabar com o perfil técnico e da ascensão de carreiras, de tentar dividir o papel que é indelegável daqueles que têm verdadeiramente a autoridade para exercer papéis dentro da Receita Federal do Brasil. E digo, por outro lado, que é uma batalha hercúlea que estão realizando, porque estão, neste momento, dizendo ao Brasil, a Receita Federal do Brasil e seus quadros não fazem parte dos problemas do nosso Brasil, fazem parte e talvez seja a maior solução para o nosso país. Os números demonstram que nada acontece em relação ao exercício da atividade pública, seja na União, no Estado ou no município, sem que diretamente tenha a ação efetiva do fisco. Mas os inimigos da Receita Federal, dos auditores da Receita, transcendem somente a discussão político-partidária, ideológica. Parte-se, lamentavelmente, para um campo que, com muita tristeza, hoje todo o país assiste. São bandidos, são canalhas, são dilapidadores do patrimônio público hoje que tentam desestruturar e arrebentar a Receita Federal do Brasil. Dentro do campo político, algumas centenas de deputados investigados e que ainda serão de senadores, de ministros, na administração pública, nas autarquias, nas estatais. E quanto pior, melhor em relação à Receita Federal, em relação ao Ministério Público, em relação à Polícia Federal. Não tenham dúvida que a sordidez que é perpetrada com toda e qualquer ação contra a Receita Federal hoje não é sem querer, não é só incompetência. Não é sem querer que os senhores estão aguardando e se mobilizando o tempo todo, desde o dia 22 de 8, que o Ministério da Fazenda manda um documento para o Ministério do Planejamento que faz ouvidos moucos por conveniência, que não toma atitudes que deva tomar, que não faz o seu papel e o Congresso Nacional, que também não se dá ao respeito. Estava sendo, no momento que se vota uma lei, uma medida provisória, que a Câmara e o Senado votam, nós deveríamos ter vergonha na cara de exigir o cumprimento do que está na lei. Ficam os senhores, nesse momento, e senhoras, dizendo, pelo amor de Deus, aos poderes constituídos, estão aqui representantes de toda a Receita, está aqui o Sindifisco, e eu quero render a minha homenagem. Como eu gostaria de ter, primeiro, não posso ser sindicalizado, sou militar do Estado, já sou um sindicalista frustrado, mas como eu gostaria de ter o sindicato que tivesse a atuação, que tem os vossos sindicatos, que tem o Sindifisco, de estar presente em todos os momentos, em todas as situações, dando suporte técnico, levando informações mais do que convincentes, e no momento da luta e do embate, fazendo enfrentamento, no limite do que é possível, e às vezes saindo até dos limites. Quero dizer da dificuldade hoje, muito difícil hoje se dizer, mas o que nós avançamos como carreira, como instituição, o momento hoje é de perda, minimizar as perdas talvez seja o maior sucesso daqueles que nos representam hoje, daqueles que estão no campo de luta, daqueles que tentam ter a palavra e a caneta empenhada de presidentes da República, de ministros, de deputados e senadores, que empenham a sua palavra, que põem o peso da sua assinatura, e momentos depois viram as costas, por conveniências ou por inconveniências, por lobbies ou por corrupção degenerada. prestem muita atenção naqueles que se dizem hoje inimigos da Receita Federal, são deputados e senadores investigados, autuados, a Receita tem um defeito, se me permite, trabalham demais e divulgam de menos. Se nós pegarmos o que está acontecendo em todas as operações hoje de combate à corrupção no país, eu confesso, eu sou um policial, se eu pegar uma planilha de corrupção ou de desvios, o que possa ter tido, qualquer enquestração, para o melhor policial que eu possa ser, eu vou levar meses ou anos para conseguir, com firmeza e precisão, fazer a análise técnica que vocês fazem como auditores da Receita Federal do Brasil. Então, em todas essas operações, seja nas elotes, seja em qualquer das operações, quem vai dizer e diz tecnicamente aonde estão os milhões e bilhões destinados da forma que é feita, da covardia que é praticada contra o povo brasileiro, são exatamente os senhores. Por isso, entendam, o povo brasileiro os valoriza. Nós devemos fazer de tudo para demonstrar ao povo brasileiro hoje o papel e a importância da Receita Federal, o papel e a importância do auditor fiscal da Receita Federal. Os senhores têm as melhores e mais brilhantes cabeças para lutar em nome do povo brasileiro em cada processo com as melhores cabeças do direito tributário nacional. Diminuir os vossos salários, o ânimo da carreira, fazer com que hoje o Fisco Federal tenha o salário menor que quase que a totalidade dos fiscos estaduais nas carreiras correspondentes. é justamente desmerecer, desmotivar e querer acabar com aqueles que são solução para o nosso país. O que eu estou dizendo agora a vocês, amanhã, na sessão plenária do Congresso, também direi, e direi sim, aí é o meu tom. Aqui é de agradecimento ao que fazem. Lá amanhã farei no tom de ameaça. Acordem, respeitem a Receita Federal brasileira, respeitem os seus profissionais, não os achincalhem, porque no momento eles estão suportando o sofrimento, mas tudo tem o seu limite. E o limite da tolerância, da paciência, não pode ser confundido com prostração nem subserviência. A Receita Federal do Brasil vai reagir. Os seus auditores vão reagir. Parabéns a todos vocês. Obrigada, deputado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.